O ser humano é apaixonado pelo vídeo, pela imagem em movimento. Se a gente for lá atrás, cinema, televisão, então a imagem em movimento é uma coisa que continua fascinando a gente profundamente. A internet é um super facilitador disso, eu acho que ele, talvez a paixão do ser humano pelo vídeo já fosse a mesma sempre, mas o acesso que você tem ao vídeo, no determinado momento era só o cinema, então um número X de pessoas tinha acesso ao cinema e uau, se enlouquecia com aquilo que estava vendo. Depois a televisão ampliou tremendamente, massificou essa experiência e eu acho que hoje essa experiência se individualizou e se multiplicou, porque você tem vários monitores, várias telas que a internet te permite acessar e curtir esses vídeos, essas imagens em movimento, encaminhar, repassar, compartilhar, comentar, enfim, realmente é um fenômeno, eu acho que é um caso de amor mesmo. A grande força dos vídeos, ou a grande força que a internet tem, a grande revolução que ela trouxe, foi a chance de a gente experimentar, a gente ter a chance de experimentar, da gente errar. Eu acho que de alguma maneira a termina da televisão, ela ficou cara para o experimento. A gente é mais corajoso no digital, a gente é mais corajoso na internet. Se você parar para pensar e lembrar que foi o case BMW Films que deu origem, ainda que não tenha sido reconhecido com o leão de conteúdo, porque não existia, mas foi quem deu origem a essa categoria, o que mudou não foi a ideia das marcas produzirem o conteúdo, foi a capacidade de distribuir e isso teve muito a ver com vídeo. Muita gente pergunta por que o leão de conteúdo demorou tanto. O YouTube e o Vimeo são de 2004, o que mudou foi a capacidade de distribuir conteúdo e não de pensar ou fazer. Isso é muito mais antigo. Então o vídeo tem um papel preponderante para branded content. Propaganda é experimentação. A gente precisa ir até o time de dar certo. Então isso facilitou muito pelo formato, pelo jeito e acho que a grande revolução que a internet trouxe para a publicidade, e principalmente para a publicidade brasileira, onde o brasileiro adora estar por dentro de qualquer assunto, adora estar distribuindo vídeos, informações. Então é típico do brasileiro isso.